Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. Você sabia que os brasileiros segurados pela Previdência Social têm direito a atendimento médico gratuito na rede pública de saúde de 5 países? Quem vai nos explicar melhor sobre esse direito é Adalberto Fulgêncio, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Olá, seja bem-vindo. Bom, Cabo Verde, Itália, Luxemburgo, Portugal e Chile, esses são os 5 países. Por que eles? Na verdade, isso são convênios ainda da década de 60 e esses países, esses estados, na época, eles fizeram convênios para trocar benefícios recíprocos no mundo da Previdência. E, na época, a Previdência era tratada não só falando dos benefícios previdenciários, mas também de benefícios relacionados à saúde. E esses países, esses convênios, têm essa data de mais de 30 anos e nós, hoje, a emissão desses certificados, para quem quer viajar para esses países, são emitidos pelo Departamento de Auditoria do Ministério da Saúde. Certo, porque os estrangeiros que vêm para o Brasil têm acesso irrestrito ao SUS, mas quando nós saímos daqui, não é bem assim que funciona. Porque, na época, não existia o SUS. O SUS é de 88 para cá, 90. Então, você tinha esses convênios de reciprocidade. Então, nós teríamos a saúde aqui para os estrangeiros e receberíamos essa saúde em troca quando viajávamos. Ora, a partir de 1988, 90, qualquer estrangeiro não precisa mais de usar esses convênios. Tanto é que esses convênios estão sendo remodelados apenas para ficar com os benefícios previdenciários. Nós tínhamos bem mais países, hoje são apenas cinco. Certo, mas há previsão de mudança nesse país? Há um processo junto com o Itamaraty. É um processo longo, que tem que envolver o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, o Itamaraty. Isso depois tem que ser aprovado nos congressos dos dois estados. Por enquanto, a gente está emitindo esses certificados para esses cinco países. Agora, para a gente entender, quem é que tem direito a esse certificado? Todo trabalhador brasileiro com carteira assinada ou qualquer um que seja beneficiário do INSS. Então, quem pagar o INSS, quem tiver o GRPS pago em dia, vai ter, sem carência, pagou um mês, você tem direito a viajar, seja estudante, enfim. Servidores públicos, por exemplo, estaduais, municipais, federais, não têm direito, porque eles não pagam a Previdência Pública. Mas aí a pessoa tem que ir até o Ministério? Qual o procedimento para se tirar desse certificado? Nós temos, o Denasus, ele tem uma capilaridade, Carol, em todos os estados, em todas as capitais. Então, simplesmente, qualquer trabalhador que tenha a sua carteira assinada, que queira viajar, ele procura a representação do Denasus em cada uma dessas capitais. Então, nós temos o SEAL, que é um serviço de auditoria em cada capital, tem capilaridade. Então, você procura em qualquer uma das capitais, o serviço de auditoria nos núcleos estaduais do Ministério da Saúde e você, com a carteira de identidade, com o passaporte, com a guia de recolhimento do INSS, você pode reivindicar esse direito, esse certificado, que ao viajar para Portugal, para o Chile, para Luxemburgo, Cabo Verde e Itália, você vai ter o direito ao acesso ao serviço de saúde pública desses países. Obviamente, é gratuito tirar esse certificado. Sim, sim, sim. E ele tem alguma validade? Exato, a validade dele, a gente varia, pode ser de 90 dias a 12 meses, porque, dependendo do fim da viagem, se é para turismo, não precisa mais do que 90 dias. Alguns estudantes gostam de pagar só um mês, viajam, aí ficam lá dois anos, aí voltam, aí a gente, para renovar, a gente exige que eles paguem todo o atrasado dos dois anos que eles ficaram lá sem pagar o INSS. Não, não tem jeito de bugar, não é tão fácil assim. Não, não. Certo, e tem, como que seria para a pessoa tirar? O que ela deve levar? É muito simples, muito simples. Carteira de identidade, a comprovação de que recolheu o INSS, a sua mensalidade do INSS, a carteira de trabalho, para quem está formalizado, e o passaporte, que é a comprovação de que vai viajar para o exterior, e só. Então, é muito simples, muito simplório, não tem muita dificuldade. É um processo que abre espaço para que aqueles que trabalham no país possam trabalhar em outros países com reciprocidade de direitos previdenciários, e alguns deles acrescentam ainda a saúde, que são esses cinco. Há mais convênios com outros países que falam da reciprocidade dos benefícios dos direitos previdenciários. Se eu estiver me mudando para um desses países para trabalhar, eu tenho direito também a esse? Não tem? Então, o objetivo, inclusive, desses convênios, a origem, a gênese é justamente essa. É garantir que a migração de trabalhadores de países para um outro, você é um espanhol, que tem lá a sua previdência, paga para a aposentadoria, e você é deslocado para trabalhar aqui, para uma multinacional, por exemplo. Então, você não vai ter prejuízo. Ele chegava aqui com um determinado tempo de serviço e ele correria o risco de perder aquele tempo de serviço. Então, os estados fazem esses convênios para que haja uma compensação dos sistemas de previdência e de aposentadoria desses estados, desses países. E é o que aconteceu. Em alguns países, isso é vinculado com a saúde, como era aqui no nosso, antes da existência do SUS, por exemplo. Então, você tinha não só os benefícios previdenciários, mas também os benefícios de saúde. Por isso que tem essa diferença entre o convênio, alguns convênios só tratam de benefícios previdenciários. No caso desses cinco, você tem tanto do previdenciário quanto da saúde. Agora, como já tem muito tempo e é tão fácil de pedir, as pessoas conhecem o benefício? Conhecem. Tiraram muitos? Conhecem. E agora que o pessoal está viajando muito para o exterior, então, em 2010, mais de 19 mil foram emitidos, sedantes foram emitidos para diversas, enfim, para os trabalhadores. Agora, e esse ano já tem números? Acho que é metade. A gente fechou agora em torno de 8 mil e 500, mesmo com a diminuição dos estados, porque em 2010 eram mais estados, eram mais países. Mas, mesmo assim, você continua com a quantidade relativamente alta. Portugal, como Portugal continua no convênio e Portugal sempre é a porta de entrada para outros países da Europa. Então, muita gente entra para Portugal. Então, Portugal é o país mais solicitado? Sim. E aqui dentro do Brasil, quais são os estados? São Paulo, Rio e Pernambuco. Pernambuco. Os estados que liberam o pedido. É, é. Pernambuco tem muito pedido também da Itália, né? É uma curiosidade da Itália e de Portugal. Pernambuco tem por quê? É só uma curiosidade. Você tem mais italianos do sul do país, né? As colônias, né? E aí vem do Nordeste o pedido demais. Tem muito pedido lá. Certo. E esses direitos à saúde que a pessoa teria no exterior, seria só para assistência médica ou odontológica, por exemplo, também tem? Depende do sistema de cada país. Em tese, você teria que ter assistência geral. Mas, você vai depender de como é que o sistema lá do país, ele trata. Mas, a gente tem o entendimento que a relação dos convênios, essa relação faz a cobertura da saúde e da odontologia. Certo. Tá bom. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Nós conversamos com Adalberto Fugêncio, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Ele nos falou sobre o direito que os brasileiros segurados pela Previdência Social e seus familiares têm atendimento médico gratuito na rede pública de saúde de cinco países. Mais informações no site www.saude.gov.br Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.